Acordem! A aula começou! Ô, Luca! Você acha que dá pra ter aula nessas almofadas aqui, Rafa? Você não fica com preguiça, não? Então toca uma música aí. O que você vai tocar? Iron Bender mesmo? Você é metaleiro? Toca aí! Muito bem! Mas agora cansou um pouco, né? Essa aula tá muito pesada, vamos descansar um pouquinho aí?